Esse é o bodão treloso, Dona Terezinha. Esse é o bode que eu ganhei. É, o bode que eu ganhei. Ele veio visitar aqui os parentes dele aqui, que tá comendo um miguinho, né? Ele veio visitar os avôs. Tem outros aqui. Esse aqui é de quem, mãe? É de Cíceres, ou Lola? Eu acho que esse do Tôquinho é do número 2. No qual? Nesse do Tôquinho. E foi. Tá, sente. E esse aqui é de Lola também? E esse branco? É dele. Esse aqui é uma raça até boa, viu, mãe? Ele não é capado, não, viu? Depois não capa o bichinho, não. É uma racinha boa esse aqui, viu? Poxa, Marquinhos, que coisa boa. A galinha tão ciscada. E esse bodão aí, como se diz, é só de boniteza, né, Dona Terezinha? Ele botou 500 nele também. Botou 500 nele? O Lola não vende de jeito nenhum. Agora, mãe, não era pra ter capado ele, rapaz. Era pra ser um pai de fiqueiro, mano. Mãe, esse outro vai ser agrandado. Oê? Esse outro vai ser agrandado. Oê? Ele não tem nenhum ano ainda. Olha. Mas, menino, parem com isso. Vocês nunca foram unidos. Olha o chefão chegando. Agora aí é grande. É. Não vai mandar nem um alô. Vou. É no sertão popular, viu? É. É no canal oficial, não. O povo assiste, não é? Assiste. Uhum. Eu vou mandar um alô pra Tônia França, que me cobrou ontem. Dona Terezinha não mandou nem alô pra mim. Tô mandando. E um alô pra Selminha e Raimundinho, lá em Branco da Rocha, São Paulo. E também um alô pra Cleide, a mãe dela, lá em Caruaru. E pra Miriam e seu Benedito em João Pessoa, Paraíba. E pra Sandra e Ivan, lá em Jabuatão dos Guararapes. E um alô também pra Maurício, lá em Jabuatão dos Guararapes. Pra Silomena, lá em Milagres, Ceará. E Zé Cordeira, Helena, filha dela. E também pra Darcy, lá em Fortaleza. Eita, meu Deus. É muita gente. E pra Marinho e Tonhão, lá em Flores de Goiás. É verdade. Muito bem. E pra Simone, o esposo dela, os filhos dela, lá em Triângulo Mineiro. E pra Erleia, em Minas Gerais. Muito bem. Pra Carlos Andrade, lá em Brasília. Memória boa, né? E pra Irmã Nininha, lá em Brasília. E o esposo dela. E um alô pra Antônio, irmão dela. Que mora em Santa Cruz da Baixa Verde. Mas ela agora tá na Paraíba. E tô mandando alô pra ele. Ele não perdeu os filhos de Deus. E é isso. Eu quero ser que nem a senhora. Nossa memória boa. Eu decorar tudo isso sem escrever nada, Dona Terezinha. Pois é, gente. E o gritinho. Uhul! Pois é, Dona Terezinha, olha. Eu sei que o maior sonho de Dona Terezinha é ver a sua filha, a Ninha, morando perto da senhora. É. E eu digo a senhora, a partir da semana que vem eu já vou trabalhar para nós tentar essa conquista, viu? Glória a Deus! Ela vai construir a casinha dela bem aqui do lado, em nome de Jesus. Vai ser bem ali naquele limpo. Vai ser colocar uma torteirinha aqui, vai lá e vincar e lá e vincar. Olha a parmetinha, né? Pois é, tá beleza. Olha, eu... Como se diz, a gente tem demorado um pouquinho porque eu estou me organizando, eu estou me regando. Mas eu agradeço a Deus que Deus tem nos abençoado e... Eu recebi bênçãos nesses últimos dias aí. Recebi apoio, né? E estamos felizes por isso. Pois é, graças a Deus, né? Vamos sonhar, vamos sonhar. Eu acredito que, em breve possível, nós estamos iniciando essa construção. Eu te dei muita, meu Deus... Pô, Deus... Abrando o coração de todo mundo... Pra eu ver minha morando numa casinha perto de mim. Porque os meninos dela, quando vão embora passar alguém, não vão achando bom. Aí eu fico triste. Oh, meu Deus... Os bichinhos não querem ir, não. Não... Olha o ciúme, ó. Então, ciúme, né? Mas eles vão se entender, né? Eita! Batendo o chifre. Eita, braço! Ah, pois tá bom. Sim, mãe, e Joaquim? Mas tem falado com o Joaquim? Sim, eu falei. Então, agora... Tá na luta, né? Tá na luta, né? Que Deus abençoe, né? Nosso mundo e é uma luta. Mas é assim mesmo. Nós vencemos, mãe. Nós vencemos, em nome de Jesus. Eu tenho que entregar todas as causas no mundo de Deus, né? Pois é. Nós estamos aqui nas redes sociais. Às vezes a gente é mal compreendido, mas a gente vai trabalhando. O nosso canal, ele é um canal que divulga. O sertão divulga as coisas, né? E a gente vai mostrando a cultura, a questão também de tradições. Que pena que algumas pessoas às vezes confundem as coisas, mas a gente entende também. Mas aqui a gente não está... Nós não estamos pregando nenhuma doutrina. Nós não estamos também divulgando partido político ou pessoas pré-candidato. Mas às vezes, de vez em quando, então, é uma pessoa mal entendida pensando o que é. Então, nós continuamos, dona Terezinha, mostrando o que tem de bom. As tradições culturais do nosso sertão, o nosso povo, a nossa gente. E às vezes, algumas, né? No meio de um milhão, tira um ou dois, que às vezes confundem, pensam que a gente está de brincadeira. Mas a gente está trabalhando, né? É um trabalho, é uma profissão. E muitas pessoas querem levar para o lado, vamos dizer assim, o lado de amizade, de amigo. E confunde as bolas. Mas a gente vai levando a vida com calma, com paciência e sabendo perdoar o próximo também, né? Sim. Então, beleza. Vamos seguindo em frente. Um grande abraço, dona Terezinha. Ah, até a mão. Obrigada. Um abraço a todos que nos assistam.